Boa noite a todos, quero convidar o primeiro secretário, o vereador Marcos Tavares, para fazer a contagem do quoro. Sobre a proteção de Deus, vou por aberto a sessão, convido o primeiro secretário e o vereador Marcos Tavares para fazer a leitura do expediente. Décima e oitava da legislatura, sessão ordinária do mês de maio. Oitava reunião ordinária de 28 de maio de 2020, expediente. Indicação número 6041 de 2020, descendentista, senhor vereador Alex Rosa, solicitando descendentista ao senhor prefeito, com urgência, a realização de testes de resultado rápido, a fim de diagnosticar a contaminação pelo coronavírus. Agente etiológico causador do COVID-19, nos servidores públicos municipais da administração direta e indireta que estejam em atividade nesse período de pandemia. Visando detectar possíveis infectados e orientá-los a buscar atendimento médico e cumprir a quarentena necessária, medida essencial para reduzir a curva de contagem do que de Caxias, visto que esse grupo profissional atua na prestação de serviço à população. Indicação número 6042 de 2020, descendentista, senhor vereador Alex Rosa, solicitando e seretista, senhor prefeito, um estudo no sentido de, durante o estado de calamidade, emergência em saúde, decorrente do COVID-19, coronavírus, distribuir cestas básicas aos artesãos cadastrados junto aos órgãos municipais, uma vez que, em decorrência da implementação de medidas restritivas, o funcionamento de feiras artesanais foi temporariamente interrompida. Indicação número 6043 de 2020, descendentista, senhor vereador Eduardo Feital, solicitando e seretista, senhor prefeito, em caráter de urgência, sua intervenção junto à empresa brasileira de correios e telégrafos, a fim de viabilizar a retomada de entrega de mercadorias nos imóveis localizados nos bairros Parque Felicidade, Parque Policel e Ardiva em 5 de agosto, primeiro distrito deste município, região que, com a presença dos agentes de operação de segurança presente, medida que contribuirá para conter a circulação de pessoas e a disseminação do coronavírus, agente etiológico do Covid-19. Estão abertos, ficaram dois minutos, quem quiser fazer uso da palavra, a quem quiser fazer uso da palavra, fala agora, vou anotar. Quem não se inscrever, não precisa ficar falando o que quer falar, que no final a gente vai dar oportunidade para todo mundo poder falar. Por ordem de inscrição, vereador Eduardo Feital. Boa noite, presidente. Boa noite, primeiro secretário, demais vereadores e vereadoras. É um prazer estar aqui mais uma vez. Parabenizar a vossa excelência pela condução do trabalho. E a minha fala de hoje é para falar sobre essa indicação que aqui no bairro da Pauliceia, Parque Felicidade, Jardim 25 de agosto, não está chegando as cartas, o correio não está entregando as mercadorias compradas pela internet, alegando que aqui é área de risco. Tendo em vista que o nosso competente coronel do 15º Batalhão tem nos dado apoio aqui. E aqui nunca foi e nem será área de insegurança e área de risco. Então, eu fiz essa indicação. Estou indignado, os moradores aqui também, porque tem que sair daqui para Jardim Primavera para pegar suas encomendas. Chega lá uma fila quilométrica, uma aglomeração de pessoas que vai favorecer o contágio e a contaminação do coronavírus. Por isso, eu fiz essa indicação e agradeço a vocês por ter colocado e lido. Muito obrigado. Do mais, boa noite. Convido primeiro o secretário, o vereador Marcos Tavares, para fazer a verificação de coro. Para ordem do dia. Senhor presidente, aqui na tela acusa. Onde vereadores? Não temos um número legal para a realização da hora do dia. Por isso, errada a sessão. Tenham todos uma boa noite. Convido a todos para a próxima sessão no horário regimental. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos.